O terminal pesqueiro do município foi interditado depois de um vazamento de gás de amônia. Segundo a prefeitura da cidade, o roubo de peças do sistema de refrigeração foi o que gerou o problema. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para tentar conter esse vazamento. Inicialmente, os bombeiros não conseguiram identificar o tipo de gás que estava vazando, isso ontem, por não haver um selo indicativo no cilindro. Então, eles conseguiram perceber que estava acontecendo o vazamento de gás, mas eles não sabiam dizer qual era esse tipo de gás. Estava faltando essa informação no cilindro. Em nota, a prefeitura de Cabedelo informou que a Secretaria de Meio Ambiente e o IBAMA e também a Defesa Civil do município já realizaram a interdição do local. A prefeitura disse ainda que não há registros de contaminação da água e nem da população por conta desse vazamento. Ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, trazer mais informações. Porque, é claro, quem mora ali perto do Terminal Pesqueiro fica logo preocupado. Ali também tem muita gente que circula, tem a água que passa por ali, bem pertinho do porto, né? Então, existem muitas preocupações com relação a isso. Mas é bom saber que o IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente do município estão acompanhando e a gente quer, claro, respostas, mais informações. E olha, não tem muito tempo que nós mostramos aqui...